Pronto, aqui é basicamente a entrada, tem aqui este espalho, vou descer. Aqui tem essa casa de baile, que é tipo, o apartamento é bastante novo, tem tipo um chuveiro aqui, e depois já está, pode ser, aqui está o lavatório, e aqui está um espalho bem grande, que por acaso tem uma boa luz para me maquilhar, acho que é, depois, aqui está a sala barra barra, barra tudo, aqui são as camas, ali está a minha mãe, alguma coisa? Mãe, queres dizer olá? Olá! Eu faço sempre estes meus vlogs. Ok, aqui está a sala, basicamente ali é onde eu vou dormir. Aqui está a televisão, ali está um quadro, e ali está tipo, uma espécie de mesa de jantar. E aqui está o meu sítio preferido, que é a cozinha, porque eu sempre quis ter uma cozinha assim toda nova, vocês estão a ver. Ainda por cima, uma cozinha com janela aqui, e depois, tudo incorporado. Eu sei, eu sou um bocadinho doida, mas pronto. E pronto, depois tem só aqui, mais aqui, a veranda, que também é mentira. É aqui para as traseiras, é bem-me a não ser para a frente, mas é mentira. E aí, vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tenho uma novidade para vocês, eu, eu, comprei o tripé, finalmente, vocês nem acreditam e depois conto-vos melhor a história quando estiver parada, mas basicamente o tripé que eu queria há um ano está cá, na FNAC, cá de cima. Eu depois conto-vos. Tchau. 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 Oi, então já é da tarde e nós viemos ao Parque de Realves basicamente e eu fui ver as exposições que estavam lá todas, para cá sim uma que eu gostei imenso, que eu não me estou a lembrar do nome, as usual, mas pronto, tinham várias giras, as minhas duas preferidas foi uma que era mais em termos de escultura e a outra era de pintura. Estou agora aqui sentada a descansar um bocado as pernas, porque eu estou muito cansada. Mas é isso, venham cá, é mesmo muito giro e eu acho que vale a pena. O bilhete é 10€, neste caso eu paguei 5 porque sou estudante, mas adulto é 10, mas venham cá, sério, vale mesmo muito a pena, é muito relaxante e eu simplesmente adoro os jardins, so yeah. E aí 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 É uma cidade bonita, muito bonita mesmo. E mesmo no seu crescimento foi relativamente harmoniosa, uma vez assim, picos de prédios lá um ou outro. É uma cidade bonita, muito bonita. É uma cidade bonita, muito bonita. Muito obrigado. Muito obrigado.